Seis REITs que pagam mais do que os juros nos Estados Unidos. Nós vamos falar aqui nesse vídeo tudo sobre o que são os REITs, como investir lá fora com custo zero e ainda ganhar dividendos em dólar, ter uma renda em dólar, pessoal, que a gente sabe que o dólar é vencedor no longo prazo, vence do real e quem não quer ganhar dividendos em dólar, não é verdade? Então nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo, mas o mais importante, turma, é entender o que são os REITs, tá certo? Os REITs são espécie, entre aspas, de fundos imobiliários lá fora, tá legal? Tem algumas diferenças aqui do Brasil. Lá fora os REITs são muito maiores, o mercado imobiliário é muito maior do que aqui no Brasil e os REITs são espécies de empresas, funcionam como empresas, tem ali diretoria, tem controle e elas podem investir em outros ativos imobiliários, inclusive fazendo empréstimos na praça, tá legal? E investindo nesses REITs, que inclusive tem muitos setores nos Estados Unidos, tem setor hospital, setor galpão, setor varejo, tem muito, mas muito setor lá fora pra investir. Pra vocês terem ideia, só pra vocês entenderem, pessoal, o setor imobiliário dos Estados Unidos é um dos maiores do mundo e muito mais maduro do que os fundos aqui do Brasil. E hoje é possível pra você que se pergunta, Carol, eu consigo investir no exterior mesmo sendo brasileiro? Como é que eu faço? Dá pra investir? É simples, não é? Dá pra fazer tudo isso e nós vamos explicar pra você aqui durante todo esse vídeo. Tá legal, pessoal? Agora, antes de mais nada, eu vou pedir o quê? Se você gosta de mim, se faz sentido esse canal pra você, se você aprende muito e eu espero que você aprenda, eu vou pedir o seu like como forma de agradecimento, tá certo, meu amor? Porque o YouTube entende que você gosta desse vídeo e passa esse conteúdo pra outras pessoas, tá bem? Então, eu vou pedir o teu like e já vem aqui também e se inscreve no canal pra você receber novos vídeos. Agora, vamos falar um pouquinho do que a gente tá vendo? Por que a gente fala que tem REITs que são especiais pra se olhar, que pagam mais do que os juros americanos? A gente tá vivendo um momento em que a gente tá vendo os Estados Unidos viver uma taxa de juros muito alta. A gente tem inflação, nós sabemos que os Estados Unidos estão com uma inflação alta e os juros estão altos ali pra ter um equilíbrio. Então, existem REITs que estão pagando mais do que a taxa de juros americana, que hoje tá por volta de 5, a gente vê ali 5, 5,5, que é uma taxa altíssima para os Estados Unidos, tá certo, gente? Existem mais de 200 REITs listados nos Estados Unidos, sendo que 28 deles, pessoal, são tão grandes e tão relevantes que fazem parte do índice SP500. Só pra você ter ideia do que são, de fato, os REITs. Aqui a gente tem um supermercado de fundo imobiliário, tem que investir? Tem. Carol, você investe? Sim. Agora, lá fora, a gente tem um hipermercado gigantesco desses ativos e que, por sinal, como eu falei, os Estados Unidos investem e investem pesado no setor imobiliário, tá certo, pessoal? Agora, a gente sabe que os juros dos Estados Unidos continuam em alta. O FED, que é o governo americano, já sinalizou que provavelmente não vai ter um corte da taxa de juros. A gente está vendo, infelizmente, esses problemas de guerra, Israel, Rússia e Ucrânia, e isso faz com que o petróleo suba de preço. E aí, consequentemente, a gente vê a inflação subir. Ou seja, os Estados Unidos não podem baixar a taxa de juros. E o FED já sinalizou isso, tá bem? Hoje está no patamar de 5,25% a 5,50%, que é o maior registrado desde 2001. Ou seja, já faz um bom tempo que a gente teve uma alta e agora a gente vê esse reflexo de novo aí nos Estados Unidos. Agora, vamos falar por quê? Carol, eu tenho que investir em dólar? Eu moro aqui no Brasil, né? Eu vou deixar minha carteira em dólar? Sim. Por quê? O dólar ainda é a moeda mais forte do mundo, tá, pessoal? Hoje, se você falar pra mim, Carol, você quer 5 mil reais ou 5 mil dólares? 5 mil dólares na mão. Vale muito mais que real. Aquilo ali que a gente via 1 para 1, 2 para 1, na minha visão, impossível, a gente não vai ver mais. A gente está vendo o dólar abaixo de 5, subindo às vezes, batendo 5, mas o dólar é a moeda mais forte do mundo. Olha só, por que que acontece isso, né? Eu vou até também mostrar um gráfico importante. A gente tem risco aqui no Brasil maior, a gente tem um país com mais instabilidade jurídica do que lá fora, a gente tem um país com mais instabilidade política, então, isso faz com que o dólar se favoreça. Dá uma olhadinha nesse gráfico que eu vou colocar pra vocês. E olha o que a gente vê nesse gráfico, essa linha verde, né? O dólar que vem se valorizando, olha lá, essa subida da linha verde, ou seja, o dólar é o dólar. Tá legal, pessoal? E agora, olha essa notícia na tela. Seis REITs que pagam dividendos acima dos juros recordes dos Treasuries, que são ativos ali, né? São os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E aí, volta pra cá. O que eu resolvi fazer? Trazer esses REITs pra vocês. Quais são esses top seis REITs que estão pagando, e estão pagando alto, estão pagando mais do que a taxa de juros lá dos Estados Unidos. E aí, nós vamos falar o primeiro REIT, lembrando que essa fonte é do InfoMoney. Tá legal, pessoal? Então, a gente segue aqui o que os analistas estão falando. O primeiro REIT que a gente vai trazer pra vocês é o ARR, olha lá, né? É um REIT residencial, tá listado na bolsa ali, NYSE, tem um valor de mercado de 2,74 bilhões de dólares e tem um patrimônio ali de 1,28 bilhão. Vamos dar uma olhadinha, né, nesse REIT aqui pelo Investidor 10? Ele que tá no setor financeiro. Olha lá o que a gente vê. A cotação hoje, R$13,68. Teve uma queda na valorização aí de 38,61% pra baixo. O PL negativo em 26,04. O P sobre VP 2,14. E o Dividend Yield entregue, olha lá, 35,09%, como a gente falou, bem acima ali da taxa dos Estados Unidos. A gente vê aqui alguns dados importantes. Veja o ROI negativo, 8,21%. A gente vê aqui um crescimento aí de receita nos últimos cinco anos, 7,97%. E o lucro nos últimos cinco anos, 9,78%. E aí, se a gente for ver algo importante histórico de dividendos, tá aí na tela pelo Investidor 10, a gente vê o atual, 35,09%. E o médio em cinco anos, 19,92%. Isso a gente tá vendo nos últimos dez anos. Agora, vamos falar o nosso segundo REIT. E o próximo REIT que nós vamos falar é o IVR. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Hoje, a cotação 6,51 centos, também caiu 34,40%. O PL em menos 5,54. O PVP 0,33, bem abaixo de um ali, indicando bastante desconto. E o Dividend Yield 28,42%. Se a gente der uma olhada aqui em indicadores importantes, a gente vê o crescimento do lucro, 9,78%. A gente vê aqui um ROI negativo de menos 5,92. A gente vê aqui um crescimento de receita de 7,97%. E aí, a gente quer ver os históricos também de Dividendo. Olha lá, a gente vê aqui pela Barra Azul, o atual 28,42% e o médio. Ao longo dos cinco anos, 19,40%. Isso a gente tá vendo aí nos últimos dez anos. E agora, vamos para o nosso terceiro REIT. Tá aí, é o SPG. Tá legal, também listado na bolsa NYSE. E tem um valor aí de mercado de 39,14 bilhões. Tem um patrimônio de 2,87 bilhões. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, alguns indicadores. Olha lá, a cotação 104,54 dólares. Valorizou nos últimos 12 meses 2,18%. O PL 18,20%, ou seja, demoraria aproximadamente 18 anos para ter o seu dinheiro de volta investido nesse REIT. P sobre VP 13,63% e o Dividendido Entregue 7,03%. Lembrando que é em dólar. Vamos dar uma olhada em alguns outros dados importantes. Olha o que a gente vê, um ROI 74,90%, bem acima de 10%. Um bom ROI. A gente vê um crescimento de receita de 7,97%. E lucro, nos últimos 5 anos, 9,78%. Olha aqui, a margem líquida, o que de fato o REIT põe no bolso ali de dinheiro, 39,57%, bem acima de 10%. E aí, vendo o histórico de dividendos do SPG, a gente vê o médio aí, em 5 anos, 6,31%. E o atual, 7,03%. Veja que a gente vê a Barra Azul aqui. Ele sempre remunera ali os cotistas. E aí, antes de eu falar o quarto, eu quero saber o seguinte de você. Você aí, meu amor, já investe no exterior? Comenta aqui embaixo, invisto. Põe aí uma hashtag, invisto. Porque se você não começou, tá na hora. Tem que proteger, tem que proteger esse seu patrimônio, tem que dolarizar. Aconteceu alguma coisa no Brasil hoje, só tem um reais, e aí? Travou tua conta, o que que acontece? Você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Então, para não perder dinheiro, proteger o seu patrimônio, de fato, fazer com que o seu patrimônio diversifique em outras moedas e ativos fortes, tem que olhar para os Estados Unidos, tem que olhar para o exterior. Está mais do que na hora, tá bom, pessoal? Carol, mas dá para investir com pouco? Dá, nós vamos falar por aqui. Como é que eu faço? Custo zero? Dá também. Vamos falar por aqui. O nosso próximo REIT é o KIM, K-I-M. Tá legal, pessoal? Olha lá, o valor de mercado, 10,41 bilhões. E tem um patrimônio aí de 9,59 bilhões. Tá legal? Olha lá. Vamos dar uma olhadinha. Põe aí no Investidor 10 os indicadores, a cotação. R$16,87. Caiu nos últimos 12 meses, 17,30%. PL em 23,78. O P sobre VP em 1,09. E o dividend yield entregue em dólar, 5,45%. A gente vê aqui alguns indicadores importantes. O ROE, 4,57%. É um ROE abaixo de 10. A margem líquida, 22,28%. Uma margem acima de 10. A gente vê o crescimento de receita. Nos últimos 5 anos, ali, 7,97%. E o lucro nos últimos 5 anos, 9,78%. Estamos falando aqui de dividendos. Olha lá. A gente vê nos últimos 10 anos. O médio em 5 anos, 5,78%. E o atual, 5,45%. Volta pra cá. Pessoal, não é recomendação de compra. Tá certo? Aqui, a gente fala da importância, sim, de investir no exterior. Sim, de você começar pra ontem. Tá legal? Pra ontem. Agora, não é recomendação de compra. A gente traz aqui fonte. Nós trouxemos a fonte Infomoney falando desses REITs. Tá legal? Próximo REITs é o OHI. Tá legal? A gente vê aqui também listado ali na Nasdaq. Tem um valor ali de mercado de 8,11 bilhões. E um patrimônio de 3,62 bilhões. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha nos indicadores também. A cotação, a gente vê 32,95 dólares. Esse fundo que tá valorizando 11,05%. O PL em 33,28. Um P sobre VP de 2,24. E pagou, dividindo de ali. Remunerou nos últimos 12 meses, 8,13% em dólar. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores importantes. A gente vê aqui um ROE de 6,72%. A margem líquida de 28,58%. Tem ali crescimento também de receita nos últimos 5 anos. E também crescimento de lucro nos últimos 5 anos. E o histórico de dividendos. A gente vê aqui também o atual, 8,13%. E o médio, que é o que a gente também olha muito. O histórico, 9,99%. Nos últimos 10 anos. Tá aqui as barras azuis, olha lá, né? Sempre pagando os acionistas desse REIT. Tá legal, turma? E aí, o nosso próximo fundo fica até o final do vídeo. Por quê? Eu vou te dar uma explicação simples, descomplicada. Por onde eu invisto. Isso é importante saber, tá, turma? Não pode colocar seu dinheiro em qualquer lugar. Tem gente que tá perdendo dinheiro. Por quê? Vai lá e investe numa empresa que não conhece. Então, aqui eu trouxe a empresa que eu confio e invisto. Tá bom? E o próximo REIT é o MPW. A gente tá vendo também listado ali na Nasdaq. Tem um valor de 2,93 bilhões. Tem um patrimônio de 8,31 bilhões de dólares. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores. A cotação, 4,90 cents. Caiu 52,09%. PL, 41,57. O P sobre VP, abaixo de 1. Mostrando desconto perante o valor patrimonial em 0,35. E o dividend yield, 20,82%. Se a gente dar uma olhadinha aqui embaixo, os indicadores, a gente vê, olha lá, o dividendo. As barras azuis, né? O atual, 20,82%. E o médio nos últimos 5 anos, 7,63%. Agora, a gente tá vendo no indicador, os indicadores no investidor 10. Tá legal, pessoal? Depois dá uma olhada no site. E veja lá, tem mais indicadores. É importante que você saiba o que faz esse REIT. O que são os REITs? Então, eu tenho que estudar, tá, turma? Conhecimento é a base. Tem que estudar. Já fala aqui pra mim, dá o like no vídeo. Antes de sair, já dá o seu like. Você investe no exterior? Comenta aqui embaixo comigo. Hashtag invisto. Hashtag Carol? Não comecei, mas quero começar agora. Coloca aqui embaixo comigo. Tá legal, pessoal? Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.